Pode parecer idiota isso, mas tem gente que ainda não sabe a diferença entre o Xbox Series X e o Xbox Series S. Fica no vídeo que a gente vai ver isso aí junto. Salve galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês a diferença entre o Xbox Series X e o Xbox Series S. Pode parecer idiota, mas tem gente que está confundindo as coisas. Tem gente achando que o Xbox Series S é um videogame muito mais inferior do que o Xbox Series X e que ele vai ser um videogame que rapidamente vai ser descontinuado ou vai atrasar a geração. Tem gente falando muita besteira por aí. Então, vamos junto aqui ver a diferença entre um e outro, beleza? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu deixei uma pergunta na aba de comunidades aqui no YouTube e o pessoal pediu para eu falar isso porque tem muita gente aí falando coisas sobre o Xbox Series S e se a gente olhar junto, a gente vai ver que não é bem assim e eu vou tentar elucidar algumas coisas para vocês. Bom, primeiro eu vou comentar com vocês sobre as características físicas entre os videogames. Primeiro, o Xbox Series X é aquele modelo escuro preto que parece uma torre quadrada assim, gigante, monolítica, bonita, poderosa. O Xbox Series S é aquele branquinho que parece uma caixa de som, uma caixa de atendimento do McDonald's. A outra diferença entre os dois videogames é que o Xbox Series X tem a entrada para discos e o Xbox Series S não tem entrada para discos, ou seja, ele é totalmente digital. Ou seja, você vai ter que usar apenas a sua biblioteca de jogos da Xbox Live, ele não vai aceitar discos. Os dois sistemas vêm com os novos controles de Xbox que tem lá o botão Share. Não tem muita mudança naquele controle, mas os dois são iguais. Os dois videogames têm a arquitetura Xbox Velocity, que é aquela arquitetura nova que diminui a latência entre o input e o output do jogo, melhorando a experiência de jogo. Ambos vão jogar os mesmos tipos de jogos feitos para os Xbox Series, tanto o X quanto o S. Ambos têm o esquema de SSD, eles não têm mais o disco mecânico, né? Sendo que o Xbox Series X tem 1TB e o Xbox Series S tem 512GB, ele tem menos espaço. Ambos têm tecnologia HDMI 2.1, permitindo levar o frame rate dos jogos até 120Hz, né? Os dois vão poder fazer isso. E a diferença maior, claro, é no preço. O Xbox Series X no Brasil tem o preço sugerido de R$4.999,00. E o Xbox Series S tem o preço sugerido de R$2.999,00. Ainda é caro? Demais. O videogame ainda está caro no Brasil e eu espero que a galera um dia tome vergonha na cara e pare de cobrar imposto dos videogames dessa forma. O videogame não precisava custar isso tudo aqui no Brasil. Bom, agora comparando tecnicamente os dois. Eu reparei que muita gente está se equivocando com relação ao Xbox Series S. E eu até dou razão a isso porque não apareceu nenhum comparativo, não apareceu nenhum jogo rodando no Xbox Series S ainda, né? Então o pessoal está meio que com o pé atrás. Porque quando a gente olha as especificações técnicas dos dois videogames, a gente percebe que o Xbox Series S é mais fraco. Ele nitidamente é mais fraco. Mas isso tem um motivo. Tem vários fatores para isso. E por que ele é mais fraco eu vou tentar explicar para vocês aqui. Começando pela CPU, ambos os videogames têm uma CPU baseada na tecnologia Zen 2 da AMD. O Xbox Series X tem um clock de 3.8 GHz ou 3.6 no modo SMT. E o Xbox Series S tem a mesma CPU rodando a 3.4 GHz ou 3.6 no modo CMT. No caso da diferença do X para o S é apenas de 200 MHz, então isso na prática não vai influenciar absolutamente nada. A questão ali é só mesmo de consumo e dissipação de calor para facilitar para o lado do Xbox Series S. Isso não vai impactar em quase nada no jogo, acho que em zero no jogo na verdade. Ambos os videogames têm uma GPU baseada na tecnologia RND A2 da AMD. Sendo que no Xbox Series X a GPU conta com 52 unidades computacionais rodando a 1.825 GHz. Sendo que o Xbox Series S conta com 20 unidades computacionais rodando a 1.565 GHz. Isso dá uma potência de 12.15 Teraflops para o Xbox Series X e 4 Teraflops para o Xbox Series S. O Xbox Series X conta com 16 GB de RAM, sendo que 10 GB dessa RAM rodam a 560 GB por segundo e os outros 6 rodam a 336 GB por segundo. Do lado do Xbox Series S ele conta com 10 GB de memória RAM GDDR6, sendo que 8 GB dessa RAM rodam a 224 GB por segundo e os outros 2 GB restantes rodam a 56 GB por segundo. O Xbox Series X é capaz de gerar imagens 4K a 120 FPS por segundo e o Xbox Series S é capaz de gerar 1440 pixels também em 120 Hz. No quesito da velocidade do SSD, ambos são da mesma velocidade, contando com uma taxa de transferência não comprimida de 2.4 GB por segundo ou 4.8 GB por segundo no modo comprimido. Lembrando que no caso do Xbox Series, eles têm um hardware para comprimir e descomprimir os dados. Então, basicamente, ele vai sempre trabalhar nessa faixa de 4.8 GB por segundo, acelerando bastante o load. Os dois videogames têm exatamente a mesma velocidade no SSD, a diferença é só o tamanho. O Xbox Series X tem 1 TB e o Xbox Series S tem 512 GB. Ambos aceitam os cartões de expansão de 1 TB, isso não muda. Todos os dois têm a tecnologia Xbox Architecture e Velocity, né? Eles são retrocompatíveis, eles aceitam os jogos dos Xbox antigos. Então, nesse ponto aí para baixo, todos eles são iguais. Bom, aí você deve se questionar assim, poxa, mas se você olhar as especificações do Xbox Series S com o Xbox Series X, caraca, o Xbox Series S é muito mais fraco. Nossa, esse videogame vai ser um desastre, é um flop. Nossa, ele vai atrasar a geração. Paciência, Rani. Seguinte, galera, o Xbox Series X é focado para conteúdo 4K. O Xbox Series S é focado para conteúdo Full HD. O Xbox Series S não precisa ter as mesmas especificações do Xbox Series X, porque ele não é focado nisso. Quando você rodar o seu jogo no Xbox Series X, o seu jogo vai rodar em 4K, texturas em 4K, sombras em 4K, iluminação em 4K, raytracing em 4K, etc, etc, etc. O videogame tem todo aquele poder para entregar 4K para você da qualidade máxima. Quando você joga o seu jogo no Xbox Series S, ele vai entregar para você sombras em Full HD, texturas em Full HD, iluminação em Full HD, raytracing em Full HD. Ele não precisa ter 52 unidades computacionais para isso. Vamos dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, uma imagem em 4K, uma imagem em 4K basicamente é o quê? Quatro imagens Full HD. Vamos fazer um cálculo aqui bem próximo para vocês poderem entender a situação. Se você pegar 52 unidades computacionais, elas geram esse quadro, essa imagem em 4K. São quatro vezes a imagem Full HD, correto? Se você pegar 52 e dividir por 4, dá quanto? Daria um 13. Ou seja, para você fazer cada pedacinho em Full HD de uma imagem em 4K, você ia precisar só de 13 unidades computacionais. E o Xbox Series S tem 20. Tecnicamente, ele tem a mais do que ele precisa para fazer conteúdo Full HD. E o pessoal está criando uma onda, sabe? Está falando assim, cara, não, o videogame vai ser muito mais fraco. Para e pensa. O videogame não é focado para 4K. Ah, mas a memória dele é mais lenta, Rani. Caraca, os caras fizeram parada com a memória mais lenta. Presta atenção. Quando você está trabalhando com textura em 4K, elas têm lá um tamanho de 1 mega, 2 mega uma textura. Essa mesma textura no Xbox Series S, ela vai funcionar em HD. Não tem 1 mega o tamanho dela. Vai ter, sei lá, 100kbytes, 200kbytes a textura. E é por isso que você não precisa de uma largura de banda alta na memória. Por quê? No mesmo tempo que você transfere 1 megabyte de uma textura dentro do Xbox Series X, você vai levar esse mesmo tempo para transferir uma textura de 300kbytes no Xbox Series S. O tempo vai ser exatamente o mesmo. Então, você não precisa de uma largura de banda mais alta no Xbox Series S. Você pode diminuir essa largura de banda. As duas texturas, elas vão ser carregadas no jogo ao mesmo tempo. Raciocina, gente. Nossa, um tem 16GB de RAM e o outro tem 10GB de RAM. De novo aqui. Como as texturas, os shaders, eles gastam menos espaço, você não precisa ter 16GB para trabalhar. Você não vai trabalhar com conteúdo 4K. No SDK do Xbox Series X e Series S, por exemplo, quando o desenvolvedor está fazendo um jogo, o próprio SDK vai entregar os pacotes prontos para a distribuição do jogo. Então, ele faz o jogo baseado no videogame mais poderoso, que no caso é o Xbox Series X, e aí ele otimiza todo aquele pacote para entregar no Series S. E aí, as texturas vão estar em Full HD, os shaders em Full HD e etc. Ele não precisa ter o pacote do mesmo tamanho. Tanto que eu acho que se você instalar o mesmo jogo no Xbox Series X, eu estou falando dos jogos que são feitos para o Xbox Series, tá? Fatalmente, no Xbox Series X, ele vai ser maior do que no Xbox Series S. E no Xbox Series S vai ser bem menor. É por isso que o tamanho do SSD também não vai importar tanto. Os jogos, eles não vão ter o mesmo tamanho, basicamente. Se tiver, se tiver, é porque é preguiça do desenvolvedor, porque o SDK faz isso. Eu tenho amigos que são desenvolvedores e eles já viram o SDK e falaram, não, é isso mesmo. Quando você empacota lá para entregar, ele entrega cada versão do videogame para você colocar na loja, e a loja se encarrega de distribuir aquilo ali, que é o Smart Delivery, né? Tem aquela coisa do Smart Delivery. Então, você vai receber a versão correta do seu videogame. Aí você vai falar assim, Ah, Honey, mas então, qual é aquela história do 4K Upscaling? Gente, presta atenção. Vamos fazer uma analogia aqui bem simples. Isso funciona mais para quem tem mais de 30 anos. Você tem o seu Mega Drive e você liga o seu Mega Drive na sua TV de tubo. E vê lá o seu Sonic lindo e maravilhoso na sua TV de 20 polegadas. E pega o seu mesmo Mega Drive e coloca ele numa TV 4K. 55 polegadas OLED da Samsung, da LG, da TCL, qual que seja. Você acha que o Sonic vai ficar melhor aonde? Ele vai ficar melhor na TV de tubo ou ele vai ficar melhor na TV 4K? Quem já ligou o Mega Drive numa TV 4K sabe como é que fica, né? Fica uma bosta, fica tudo pixelado, fica tudo estourado. Então, se você está pensando em comprar o Xbox Series S, e porque ele faz Upscaling para 4K, e querer colocar ele numa TV 4K e achar que ele vai fazer o gráfico igual ao Xbox Series S, você está nitidamente enganado. Ele não vai fazer. Pelo contrário, você vai começar a não ver os detalhes que um Xbox Series S pode fazer. Porém, se você usar ele num monitor Full HD, você vai sentir que a imagem está bacana, está tudo ok, está tudo certo. Então, a galera tem que parar com essa parada de querer comparar um com o outro. Um videogame é feito para conteúdo Full HD e o outro é feito para conteúdo 4K. Não misturem as coisas. Então, Honey, qual videogame eu devo escolher para entrar na nova geração? Bom, a pergunta que eu faço para você é qual é o tipo de tela que você tem e qual é o tipo de experiência que você quer ter? Se você é um jogador de Xbox One, Xbox One S, e você tem uma TV que não é 4K, você joga num monitorzinho, numa televisãozinha simplesinha, e você está querendo comprar um videogame novo, você pode comprar o Xbox Series S tranquilamente, que você vai ter os jogos da nova geração plenamente funcionais nele. Claro, você não vai poder usar disco, mas você vai conseguir jogar os jogos bonitinho lá. Não vai faltar nada no seu jogo. Não vai ter gráfico capado. Não vai ter nada disso. O negócio está dimensionado para o seu tipo de tela. Se você é um jogador de Xbox One X e você quer continuar com o 4K, eu não recomendo o Xbox Series S. Eu recomendo o Xbox Series X, porque ele vai manter a estrutura 4K, os shaders 4K, a imagem 4K e etc. Sombra, textura, blá, 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 aquela coisa toda. Se você fizer o contrário, se você é um cara do Xbox One X, e você, ah, eu quero comprar a nova geração, eu vou comprar o Xbox Series S, porque ele faz upscaling, está ferrado. Quando você colocar ele na sua TV 4K e começar a comparar ele com o Xbox One X, você vai ver que a imagem não é tão nítida quanto no Xbox One X, né? Porque ele não tem. Ele tem todas as tecnologias novas e tal. O jogo vai rodar bonitão, rapidão, lindão, mas a resolução vai ser mais baixa, né? Ele não vai chegar em 4K. Tecnicamente, ele pode, mas ele não vai fazer nenhum jogo em 4K. Justamente porque ele é focado em entregar a experiência Xbox Series para uma tela Full HD. Então, gente, presta atenção. Parem de cair nesse papo de que o Xbox Series S vai atrasar a geração, porque o SDK do Xbox não vai permitir isso. Para com isso, porque o videogame foi dimensionado corretamente dessa vez. Os dois videogames estão saindo juntos. Não foi o caso do Xbox One, que saiu One, depois saiu S, depois saiu X, em que o X existe só para corrigir os erros do One. O Xbox One X é mais tipo assim, esse Xbox que devia ter saído no lançamento e o Dom Métrico cagou a porcaria toda. Na verdade, é isso, cara. Então, os dois estão saindo juntos, eles estão dimensionados juntos. Eles vão executar o jogo igualzinho, só que um vai executar em uma resolução mais baixa do que o outro. Fim de papo. Espero que vocês tenham entendido a relação entre os dois videogames. Eu tenha clarificado para vocês isso. E se vocês têm alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu gosto de responder as perguntas. Queria agradecer a todo mundo que está chegando no canal. A gente está quase batendo 30 mil seguidores. E quando bater 30 mil seguidores aqui no canal, eu vou poder ligar lá o modo que vocês vão poder ajudar o canal monetariamente. Não vai ser nada assim, ó, meu Deus, mas é pelo menos agora eu vou poder colocar. Porque o meu canal, ele não é categorizado como um canal de games. Ele é categorizado como um canal de tecnologia. Então, tipo, não era só ter 4 mil seguidores. Tinha que ter 30 mil. A gente está chegando lá e eu queria agradecer demais vocês por isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Hany aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.